Ah, tava na rata, não tava na rata. Sei lá, eu tô pensando, velho. A princípio eu não vou pegar não, né? Se o bagulho desandar a caroça do frango. E ver andar o bolo. Cuidado com seus ossos! Tornar um caos. Passou o fundo do ar aqui, velho. Eu vou defender também. Ai, meu Deus. Sui. Você olha mais pra sua vida, ó. Quando você quer, tipo, fazer uma parceria, uma collab, um patrocínio com alguém, você sempre chama a pessoa no privado ou manda um e-mail, tá ligado? Dando a sua proposta, mano. Nunca num chat de uma live no YouTube, assim, do nada. Mas se não, o máximo que você pode mandar é, tipo, te mandar um direct lá em x-rede, tá ligado? Dá uma olhada. Mas só me chamar no Instagram, cara. Dependendo o que seja, nós conversa. Tem um aqui na base. Era isso aí, velho. Tá bom, nem do bolo. Não, não. 55, desculpa. Valeu, Henrique. Tá que aí você tem que ir fazendo outro também, tá ligado? Senão só um cresce. Porra, eu fui burro. Arremessado. Flash. Granada. O cara fala de CP, né? A gente sabe que é o pai dele, mano. Olha a fumaça. Cuidado com seus olhos. E um B1, vou deixar pra... Microfone ativado. Cara... Ah, achei que era C4, né? Não, cara. É por ver isso aí, velho. Cara, deve estar muito puto. Eu tô jogando até uma semana. Alguém sabe se dá pra colocar a resolução esticada? Sim, ué. Só botar a tela inteira lá na placa de vídeo. Fogo no buraco. Fogo no buraco. Onde é que eu vi? Ah... 60, cara. Eu tô ligando aqui. Ah, 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 eu tô ligando aqui. Aquele tutorial foi o melhor. Melhor parte... Foi isso. O tutorial. Faz mais de um dia sim. Eu vou fazer, velho. Vou fazer. Ainda falta bastante coisa pra ensinar. Procurando o ZP mais barato que a Z8, Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com meu cupom. Acesse a descrição. Oxi salada, mané. Galera. Ora é que, pq, joga. Pra ver. Já morri. Aqui já acabou pra mim, mané. Feliz pq, joga. A didhação. Um acelidão. Que dá a volta. Com a vincular. Com a vincular e val. Com a vincular. Com a vincular e val. Com a vincular. Com a vincular. Com a vincular. Com a vincular, muito Boo. Com a vincular. Com a vincular. Com a vincular. bastou bastou e o cara chegou em mim falou que um Russo reagiu a minha Live ficou me xingando assim crosseiro agora depois tá bom demais e eu tô com um de vida firma tem um prazo que tem mais um tá nem fudendo é que eu tava muito atrasado cara e eu não sei que tem meu do mesmo tem meu partido e tá falando é normal velho normal vai que é maluco eu vou subir torre aqui cara alguém fica pulado bem caralho é muito c4 a c4 a c4 galpão lá mano c4 tá aí no galpão lá é tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem tudo bem aqui cara caralho clave tu não deixa o 4k do homem né clave só deixa se for pra player né cara incrível sofrendo com oscilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com as relações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boostfs onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom pô bagulho bagulho é ruim pra caralho isso não vale a pena porra vai dar bom o Crave vai dar bom tá cheio do dinheiro aí da Rude Gomes filho recebe 10 milhão aí ó só por tá no time e aí o 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